O encontro em São Paulo deve fortalecer as parcerias entre Brasil e África. O vice-presidente Hamilton Mourão participa desse evento. Ao vivo, o repórter Ricardo Ferraz traz os detalhes pra gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Essa é a sétima edição do Fórum Brasil-África, que trata de possibilidades de integração entre o Brasil e o continente africano. Durante dois dias, cerca de 300 representantes de governos, organizações não governamentais, empresas, universidades e investidores irão debater essas possibilidades de estreitamento nas relações. O tema deste ano é Caminhos para o Crescimento com Segurança Alimentar. Os participantes estão particularmente preocupados com a ascensão da fome no mundo depois de um grande período de declínio observado pela Organização das Nações Unidas. Temas como secas e outros fenômenos climáticos ligados ao aquecimento global serão discutidos aqui neste hotel, na zona sul da capital paulista, onde essa plateia se reúne. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, vai falar para essa plateia e deve passar o dia em São Paulo. À tarde, ele participa também de uma solenidade na sede da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, para uma homenagem às Forças Armadas. Renata. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações aí ao vivo, direto de São Paulo.